o dia com o trem muito bem pelo amor de Deus olha que eu sou tá linda não tem braços não gente pegou firme um treino rápido mas eficiente é isso que importa e o marido mostrou eu na esteira sem filtro porque gente porque isso pra que qual a necessidade da pessoa tá toda descabelada toda vermelha que nem um pimentão mas é isso ó dia gostoso aqui marido tá lá fazendo seu post ó seus stories e eu também tenho minhas histórias a gente toma café da manhã todo mundo junto em família foi tão gostoso pensa falei para minha linda que eu adoro como vocês têm sorte né vocês têm todos os vôos juntos que coisa mais gostosa e hoje vai ser um dia de curtir bem gostoso com eles e agora de recuperar o fôlego né que cheguei em casa como então é isso gente passando para dar um beijo vocês boa tarde e a lembrando você vai ficar com cara de gatinho aqui e lembrando tem vídeo no canal um vídeo muito legal com a Mari Xavier então eu vou deixar aqui o link para vocês vocês arrastarem se inscreverem lá no canal e amanhã tem uma pessoa muito 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 pedido no canal eu quero muito que vocês vejam porque ela agora tá gravidinha de novo um vídeo muito especial vou deixar o link aqui para você já se inscreverem já arrastarem já irem lá para compartilhar o link também e me dizer o que vocês acharam tá bom olha que delícia de passeio olha as voos os voos maridão eu adorinho passeando em família gente coisa mais gostosa do mundo que vocês voltam aqui os quatro juntos pensa no tanto que está feliz está fazendo todo mundo junto gostoso sabe aquelas semanas especiais essa é uma delas pensa se a gente está feliz dá uma olhada que coisa mais gostosa meu marido olha aqui ó dois voos pensa se a gente está feliz realizado todo mundo emocionado todo mundo emocionado todo mundo sabe aquela coisa tipo ai que gostoso realizando um sonho realizando um sonho eles nem sabem quem está filmando eles tomavam batendo um papinho de bondadinha de bondadinha apaixonadinha ai que coisa mais opa meu deus